Acreditava que depois da morte, tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, negando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar. Oh, sim, terrível! Cercado de cadáveres, de espectros, ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Acreditar no nada e afrontar a Deus é uma das situações mais perigosas para os Espíritos. Acreditar no nada e afrontar a Deus é uma das coisas que mais faz os Espíritos sofrerem no plano espiritual. Então, nós precisamos começar a compreender que nós temos que aprender a amar, temos que aprender a respeitar as regras divinas, porque temos que entender. que a vida não acaba, no estalar de dedo não acaba, porque morremos, ela continua eternamente. Mas ela continua no mundo espiritual, onde a nossa consciência vai predominar e a consciência recebendo os influxos das leis divinas, nos dando o norte que devemos seguir. Essa consciência ao despertar para as leis de amor e de caridade, essa consciência ao despertar para as leis de entendimento superior, leva-nos a estar cada vez mais, voltados para refazermos-nos intimamente, voltados para reestruturarmos e reconstruirmos-nos perante a vontade do Pai, perante as leis de Deus. Aprendamos, pois, a trabalhar intimamente pelo bem. Aprendamos, pois, a edificar e fortalecer o sentimento de amor e de paz ao longo dos nossos caminhos, ao longo dos nossos corações.